Olá pessoal, me parece faz um tempão que eu não falo com vocês, mas aqui estou. Bom, o que eu queria compartilhar nessa nossa conversa de hoje é o que falamos na semana passada nas reuniões. Nas reuniões do peso menor, mudança de hábito e emagrecimento saudável. Aliás, estamos mudando o nome de peso menor. Tem várias opções, ainda não sei qual vai ser, e aceito sugestões também inspiradas de vocês. Tá ok, pessoal? Só mudança de nome, mas o trabalho está sendo super gratificante e com bons resultados, graças a Deus. Está dando super certo. Bom, eu queria lembrar que emagrecer, sem o uso de medicamentos, sem drogas, sem estresse, é um processo e todo processo leva um tempo. Não é um passe de mágica, você faz e já começa a emagrecer. É um aprendizado constante. Ok. Então, a gente começa a aprender, tem um empenho, saber que se eu comer errado, eu tenho chance de aumentar o peso. Se eu fizer muito mais próximo do ideal, eu consigo emagrecer. E a gente aprende com os erros e comemora os acertos. Então, a gente começa a perceber o que significa e valorizar emagrecer 100 gramas. Tem pessoas que vêm para o grupo e comentam assim, mas emagrecer só 100 gramas? Tanto esforço e só 100 gramas? Aí a pergunta é, vocês sabem o que significa emagrecer 100 gramas? Só 100 gramas? Emagrecer 100 gramas significa deixar de consumir 900 calorias. É um montão. Se a proposta do peso menor para mulheres é de 1.200 calorias por dia, você passa uma semana toda e vem pesar e emagreceu 100 gramas, você deixou de consumir 900 calorias, que é quase o combustível de um dia inteiro do peso menor. É bastante, tem que comemorar, vale a pena, é bastante coisa. Pessoal, lembrar que o ano tem em torno de 52 semanas e se emagrecêssemos somente 200 gramas por semana, por ano, seria quanto? Faz as contas, Caetano, para mim? Mais de 10 quilos? 200 gramas por semana? É um montão. Vamos fazer as contas e depois eu falo para vocês. Então, a gente aprende, como eu estava dizendo, a gente aprende com os erros, não tomei água e emagreci pouco, ou não tomei água e aumentei o peso. E a gente vibra com os acertos. Consegui recusar aquela fritura, consegui comer em tempo mais prolongado, mastigar lentamente. Então, cada conquista que a gente consegue, consegui caminhar 20 minutos hoje, comprei verduras, lavei as verduras, fiz as verduras e comi as verduras. Então, parabéns para nós. Comi frutas, né? E aprendi a comemorar. Então, estou falando de emagrecer 100 gramas, né? Assim como tem onde está o óleo, aquele personagem, roupinha listrada, bonezinho e óculos, que a gente procura numa multidão para encontrar o óleo, no nosso caso, na nossa mudança de hábito, nós perguntamos onde está o óleo. Tem que ficar atento a isso. O óleo se esconde de várias formas. O óleo e a gordura. Por exemplo, o que engorda... Vamos perceber as mil formas de disfarce das gorduras nos alimentos. O que engorda mais, vocês acham? Um sorvete de massa ou um picolé de frutas? O sorvete de massa, não importa que é um sorvete de limão, é feito com base de gordura. E o picolé de frutas é a água e a essência da fruta. Portanto, o que engorda mais é o sorvete de massa. É uma fatia de bolo de fubá ou uma fatia de bolo floresta negra? Floresta negra. Tem cobertura, tem gordura, tem recheio, tem creme. O de fubá é um bolo simples. Também tem gordura, mas muito menos do que o bolo recheado, do que o floresta negra. O que engorda mais, gente? Vou falar de frutas agora. Um meio abacate ou meio mamão? Os dois são frutas. Só que abacate, embora saudável, tem mais gordura do que o mamão. Então, em termos de calorias, temos que administrar o abacate e podemos abusar um pouco mais do mamão. Uma bolacha recheada ou uma rosquinha de coco. A bolacha recheada, aquele recheio, é uma camada de gordura. Se pegarmos um pacote de bolacha recheada, raspar o recheio e colocar num copo americano, dá um copo de gordura. E é muito comum, quem ama bolacha recheada, comer um pacote inteiro, distraidamente, digitando, e vai comendo, comendo, entupiu-se de gordura e nem se deu conta. Nem almocei ainda, ainda vou almoçar. Mas comeu muita gordura, né? Então, é bom de ficar atento. Às vezes, também, a gente confunde muito. É comer uma empadinha. É assada a empada. Só que, quem sabe, como é feito uma empada, é a massa podre. Ela é a massa da base de banha, para dar a língua. Não tem nem líquido. É só banha que vai fazendo a coisa acontecer. Então, embora assada, entre uma empada e uma esfirrinha de carne, melhor a esfirrinha de carne, né? Porque ela não tem tanta gordura quanto tem a massa da empada. Bom, então, eu trouxe para o grupo. Isso aqui, gente, é pesado. Essa massa que tem aqui dentro, desse pacotinho, aqui tem 500 gramas de gordura. Uma gordura vegetal, que está aqui dentro. Tem 500 gramas. Pesa bastante. A gente não faz ideia do que significa 500 gramas. Então, eu falo, ah, eu emagreci só 2 quilos até agora. Se for só 2 quilos até agora, já foi embora para o espaço? 4 pacotinhos desses. De gordura. Não é bastante? Não é algo a ser comemorado? Então, pessoal, fica esse toque para nós. Para queimar, eu queria dar mais um parênteses para nós, para ficar esperto. Por exemplo, digamos que a gente coma 100 gramas de chocolate. Que é aquela... Nem é tão grande, hein? É um tabletinho, 100 gramas. Né? Aí, o que eu falo? Eu comi só um chocolatinho, 100 gramas. Só um chocolatinho tem 539 calorias. Eu falo, nossa! Tudo isso? Tudo isso. E se eu quiser queimar com atividade física essas 539 calorias? O que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu posso correr em ritmo forte 40 minutos para queimar esse chocolatinho que eu comi. Aí eu falo, ah, mas então nem vale a pena comer chocolate. É muito empenho para queimar essas calorias. É muito empenho mesmo. Porque o chocolate é gordura e açúcar junto. Né? Então, é bom te lembrar disso. E a perguntinha que não podemos esquecer. Vale a pena engordar por isso? Se você pensar bem, nem sempre vale a pena. Às vezes é uma comida ruim, uma gordura saturada, muito salgado, muito inadequado. Eu falo, não, isso eu nem quero. Prefiro procurar um prazer para degustar com mais calma. Né? Então, pessoal, 6 unidades de bolacha wafer de morango, que é tão levinha, tem 300 calorias. Olha que montão. Para eu queimar 300 calorias com atividade física, eu tenho que correr 36 minutos. Correr, gente. A gente bota muita energia. Portanto, para queimar tem um empenho muito grande. Portanto, se vocês vieram na reunião, emagreceu 200 gramas, emagreceu 700 gramas, emagreceu 1 quilo, ou emagreceu só 100 gramas, parabenize-se porque teve empenho e o corpo soube aproveitar o seu empenho e reduzir as gorduras acumuladas. Tá, pessoal? Então, eu queria hoje, hoje eu estou bastante feliz porque acabo de receber um presente especial. Aliás, eu não, nós todos recebemos um presente especial. Um pacotão. Uau, pesado. Lindo que eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu estava aguardando já, há um bom tempo, né? E acaba de chegar hoje com cartãozinho tudo. Olha, no cartãozinho está a mensagem. Mais um passo para a sua conquista, para a sua meta. E ela está aqui, gente. Lindona, uma balança para nós, para o Grupo Pesar. Uma balança moderna. A gente vai fazer alguma... Acho que ela não faz. É só se tiver no chão. Aperto o pezinho. Deixa eu ver. Aperto aqui. Os pezinhos. Aí, acho legal. Beleza. Né? Está aí uma balança para a gente poder valorizar nossas conquistas, cada graminha emagrecida. A gente engorda aos poucos e emagrece também, aos poucos, com o nosso empenho. Tomando água, comemorando as conquistas, aprendendo com os nossos erros. E esse é o nosso recado para essa semana, pessoal. Valorize cada grana emagrecida. E fique esperto com a gordura. Onde ela se esconde. Está ok? Uma ótima semana. Bom reencontrar vocês. Fiquem com Deus e até. Tchau, tchau.